O novo presidente da Argentina pegou todo mundo de surpresa e bateu um recorde histórico. A inflação dos hermanos estava a 25%. Ele assumiu o governo em poucos dias e entregou agora a 250%. O dobro da inflação da Venezuela. A direita está comemorando. É uma realidade paralela. Sim, agora o Milley é o melhor presidente do mundo por ter proibido linguagem neutra. Sabe aquele suposto rombo do Lula, que o pessoal fala sem entender nada? O Milley conseguiu entregar as contas no positivo. E, enquanto isso, cortou benefícios e auxílios de 30 mil dependentes argentinos que precisavam daquela grana pra comer, cortou o dinheiro do transporte público e demitiu 5 mil funcionários públicos. E o resultado imediato, a atividade econômica na Argentina desabou. A pobreza chegou a 60% pior índice desde 2001, quando teve uma crise. E a moeda, que antes estava valendo um centavo, mais ou menos, agora está em menos de meio centavo. Acortou o auxílio de quem precisava pra comer. Mandou funcionário público pra rua, zerou dinheiro do transporte público pra economizar. Aí, contratou Karina Milley, a irmã dele, pra um cargo de confiança com bom salário. Quer dizer, é um país todo acabando, a pobreza crescendo, e a única família que só melhora de vida é a família do presidente. Parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil.